o abastecimento da Crimeia. E dependendo... Você é o primeiro, porque nós somos hipersônicos. É o armadilho, né? A guerra nuclear sempre escala. Ela vai sempre escalar para pior. Ela não vai ser contida jamais. Não, ela é... Exatamente. É isso que pelo menos tem generais americanos sérios. Não esses retirar... Esses aposentados que vão na CNN falar um monte de besteira, como o Petreus, o cara que perdeu todos os surges da história. Caras sérios. Eles sabem exatamente isso. E os russos já deram o recado várias vezes pelos canais secretos deles. Olha, se vocês tentarem qualquer coisa, vocês sabem que a nossa resposta vai incluir os aparecimentos de vocês, fisicamente, inclusive. E é destruir Nova Iorque, destruir Los Angeles, destruir Chicago, destruir Boston, e vocês juntos. Então, isso pelo menos reserva uma margem de manobra para você ter uma discussão entre adultos militares, americanos e russos, daqui para frente, assumindo que a gente consiga passar em colome por esse cenário completamente demente, vindo desses psicóticos neocons, neoliberal cons, supremacistas. Bom, eu não vou entrar em outros detalhes, porque aí eu vou ser caçado de vez. Mas vocês devem entender o substrato do que eu estou falando. É, deu para perceber. Quem é quem quer essa guerra? Você quase falou a palavra proibida, mas você não sabe. Quase eu falei a palavra proibida, exatamente. Tem amigos meus da CIA que podem falar essa palavra, Leonardo, mas eles são ex-CIA e a CIA não vai destruir os que trabalharam para eles. Pepe, deixa eu te perguntar. A Rússia, evidentemente, está nessa situação, está no centro, no epicentro das questões globais, mas você acha que eles olham para a eleição no Brasil com algum tipo de preferência? Olhando para Lula, Bolsonaro, tem alguma preocupação ou são indiferentes? Como é que a Rússia iria no Brasil hoje? Eu vou te dar a resposta mais clara, direta e honesta possível. Eles não estão nem pensando nisso. Eles vão lidar com o fato consumado na hora em que acontecer. A situação atual é extremamente complicada para eles. Eles têm, nessas próximas semanas, que gerir essa janela super bem para se posicionar no inverno, para eles poderem chegar, inclusive, para os americanos e falar, escuta, a gente pode destruir esse negócio em 20 minutos. Ou a gente pode sentar e discutir. Vamos sentar e discutir? Que é o que vocês não queriam fazer há quase um ano atrás, no final do ano passado. Então, isso. A segunda preocupação dos russos é como lidar com os efeitos das sanções, como reorganizar a economia deles e como eles estão construindo alianças na Eurásia. Ou seja, a África e a América Latina estão lá para trás na ordem de prioridades. Evidentemente, na hora que tiver um resultado da eleição brasileira, a diplomacia russa vai começar a se movimentar desde o primeiro dia. Aí a gente pode conversar. E aí a gente vai começar a ter ecos de Moscou de como eles vão lidar com a próxima presidência brasileira, esperando, evidentemente, que seja o presidente Lula. É, claro. Mas existe uma versão que corre por aí, Celso, de que, por exemplo, uma eventual vitória do Bolsonaro fortalece... Isso foi o que o Celso te disse. Isso. Olha o Pepe entregando. Pode fortalecer o trumpismo. E, fortalecendo o trumpismo, vamos imaginar que o Trump volte, ou alguém da linha Trump volte aos Estados Unidos. É fato a possibilidade de que o Trump encerraria a guerra na Ucrânia? Não, ninguém sabe. Isso é especulação. Não seria esse cenário demente hoje que está mantendo o planeta como refém, literalmente, por causa dessa gangue psicótico neocom que controla a polícia externa americana. A diferença fundamental assumindo um controle republicano no Senado e na Câmara é que a prioridade número um dos republicanos não é a Rússia, é a China. Ou seja, essa guerra comercial que foi nossa, avançada toxicamente pelos caras atrás do boneco de pano a semana passada, com essas novas restrições a semicondutores chineses e a compra de semicondutores pelos chineses, a compra de equipamentos de ponta pelos chineses, americanos que trabalham em empresas chinesas que vão perder a cidadania se continuarem a trabalhar com chineses, etc. Isso é uma guerra comercial muito mais pesada do que a lançada pelo Trump há alguns anos atrás. Então, a prioridade número um dos republicanos vai ser a China. Em relação à Rússia, o terreiro ainda é ambíguo. A única coisa que a gente sabe com certeza é que essa grana completamente sem controle e essa weaponização ucraniana a partir de janeiro acaba. Com as consequências que a gente pode imaginar. Eles vão depender de quem para rearmá-los. Dos europeus que não tem mais com o que rearmar e os europeus não têm armas de ponta como os americanos. Não, tanques alemães tanques de par alemães. É o que você fala, Pepe. Esse mês de novembro é crucial. Novembro e dezembro... É crucial para tudo. Tudo, tudo, tudo. E justamente, e a eleição brasileira entra nisso também, evidentemente. A eleição brasileira, primeiro de novembro, vai ter um novo presidente do Brasil. Claro. Sem dúvida. E isso, do ponto de vista BRICS, russos, chineses e indianos, eles vão estar, claro, focadíssimos. O que você escuta dizer daí sobre a eleição brasileira, Pepe? Praticamente nada. Sério. Na Ásia inteira. No momento, nada. Tem muita gente, por exemplo, tem acadêmicos, jornalistas perguntando o que vai acontecer no Brasil. Ninguém sabe. E os que me perguntaram, eu disse, espera o que acontecer. No dia seguinte, eu vou tentar fazer um texto para um público global, tentando explicar. Inclusive, eu vou pedir ajuda a vocês, tentando explicar o que pode acontecer daqui para frente. Mas, por enquanto, e por enquanto, quando você mesmo disse, essa diferença de quatro pontos está chegando na margem de erro. Não é uma boa história. Claro. E falando nisso, você mencionou o senhor Samorim. O senhor Samorim está dizendo o seguinte, ele é cogitado como um possível chanceler, no governo... Ah, mas sem dúvida. Não, claro, mas é porque alguns falavam pela idade, talvez fosse um conselheiro, mas ele fala que está... Pela primeira vez, ele falou que não descarta voltar. E ele defende a Argentina nos BRICS, muito legal. A Argentina nos BRICS. Agora, uma coisa interessante o que ele fala... Ele defenderia a Arábia Saudita nos BRICS? Não sei. Pergunta para ele, Leonardo. Tem que perguntar, tem que perguntar. O MBS está tinindo para entrar nos BRICS. Pelo que a gente sabe, o próximo passo dele, ele quer ser admitido de qualquer maneira nos BRICS. Mas é uma decisão consensual, não é? Claramente. E isso aí certamente vai fortalecer o mundo muscular. Mas o que ele tem dito com muita frequência, Celso, é que o quadro internacional hoje é muito mais complexo do que era em 2002, quando o Lula venceu as eleições. Nossa, mas não tem a menor comparação. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque não é simplesmente assim, quer dizer, e é uma questão relevante, porque ali, no fundo, o Brasil trabalhava pela ascensão do mundo multipolar e fazendo o seu papel na América do Sul e na América Latina. O que a gente vê hoje é que o mundo multipolar já existe. E já existem as confrontações entre as potências. E o Brasil, ele não pode, na verdade, aderir à potência A, B ou C automaticamente. Então, não é um jogo tão fácil de ser jogado. E aí eu devolvo para você. Você acabou de me dar o passe para eu falar do congresso do Partido Comunista Chinês. Exatamente. Vamos falar sobre a China. Você acabou de me dar a bola da vez. Exatamente. Bom, eu mandei para vocês agora há pouco. O problema é que essa coluna saiu há algumas horas atrás. Então, ela vai começar a repercutir daqui a algum tempo e ela vai começar a ser traduzida só amanhã. Essa coluna é superimportante por uma razão fundamental. Eu fiz uma coluna sobre o que a China falou para o Sul global. O que o discurso do Xi no domingo, que é um work report, é um relatório que eles passam meses discutindo, debatendo, acumulando dados, redigindo, editando, etc. e tal. Aí ele chega na mesa do Xi, o Xi lê, faz a edição dele e aí o texto final é o texto que ele leu no domingo, no Great Hall of the People, que é ele fez um balanço dos últimos cinco anos e ele fez uma projeção para os próximos cinco anos. E uma projeção, inclusive, para 2035 e 2049. A projeção para 2035 é que a China vai chegar a um escalão superior de um país moderadamente desenvolvido e, em 2049, no centenário da Fundação da República Popular, chegar ao Holy Grail, que é uma democracia socialista de altíssimo nível. Bom, isso é... Claro, a gente pode ficar horas falando da metodologia, de como funciona... É complicadíssimo o funcionamento interno do partido, como eles debatem, o fato de que o Xi... Por que ele conseguiu reunir todas as facções dentro do Comitê Central e do Politburo que o apoiam? Ele tem praticamente mão livre para fazer o que ele quiser nos próximos cinco anos. O novo Politburo, que vai ser anunciado nesse fim de semana, provavelmente no sábado, os sete novos, são todos aliados do Xi. Ele escolheu os caras. Ou seja, ele tem na mão tudo o que ele precisa para implementar o que eles chamam de desenvolvimento pacífico, peaceful development. Foi o tema principal do discurso, que não foi um discurso longo, foi uma hora e 45 minutos, o que, para os padrões chineses, teve discursos anteriores que chegaram a três horas, por exemplo. conciso, ele não leu o report inteiro, ele leu uma parte. E a mensagem para o Sul Global, que eu achei absolutamente extraordinária, porque ela pode ser sintetizada, inclusive, olha, a gente fez um, durante essas décadas, o nosso próprio processo de desenvolvimento pacífico e deu certo. Os números estão aí para provar. Nós não estamos querendo vender para vocês o nosso modelo, o modelo chinês. A gente pede que vocês examinem o que nós fizemos, aprendam com os nossos erros e com os nossos acertos e vocês, cada um de vocês no Sul Global, façam o seu próprio modelo de desenvolvimento pacífico e de, como é que chama, independência tecnológica e desenvolvimento sustentável. Isso é o que está implícito em tudo o que ele falou. quando você vê a recorrência do tema desenvolvimento pacífico, quando ele faz as diversas referências para o Sul Global implícitas no... Embora sempre ele esteja falando da China, de socialismo com características chinesas, ele estava, evidentemente, passando essa mensagem subliminar para o Sul Global inteiro. Então, eu achei muito importante fazer uma coluna sobre isso para os diversos públicos. é como eu sou lido por públicos de vários continentes e de várias culturas. Então, eu posso estar falando para um boliviano, para um iraniano, para um brasileiro, para um ugandense, para um sul-africano, etc. Porque para todo mundo é a mesma coisa. Olha, vocês têm uma... Da maneira como o mundo está sendo configurado agora e da maneira como o império está em desespero e que eles estão a ponto de provocar uma guerra sem retorno, porque eles sabem que eles estão perdendo a hegemonia que durou 75 anos, que não é nada. Vocês têm uma escolha fundamental. Ou vocês vão ser vassalos eternos desse império que está se desagregando, ou vocês vão se unir a quem está tentando construir um mundo multipolar e que vai respeitar o processo de desenvolvimento de cada um de vocês, nações individuais. Que é isso, basicamente, a mensagem subliminar do Xi no domingo. Então, isso é superimportante, Leonardo, porque vai ter lições para o Brasil, vai ter lições aqui para o Sudeste da Ásia, vai ter lições para o Irã, vai ter lições para países que estão sob bloco, sanções, etc. há décadas, como Cuba, como Irã, por exemplo, ou, em menos tempo, como a Nicarágua, ou Bolívia, etc. Tem, como é que chama, o sul global inteiro pode aproveitar esse know-how chinês para justamente começar a desenvolver suas políticas de desenvolvimento sustentável, independência tecnológica, etc. Diga, diga. Isso que você fala é muito interessante, por quê? Porque, olha só, a Dilma tem falado sobre isso com frequência também, o James Sullivan, quando ele falou daquele relatório que coloca a China como ameaça aos Estados Unidos, eles colocam o seguinte, porque a China pode vir a se tornar um modelo, uma referência, uma referência cultural e ideológica para o mundo. E econômica. E eles estão colocando claramente. Hoje, ontem, teve uma fala muito importante do Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, que fez um discurso brilhante lá na ONU, dizendo o seguinte, que o império está arruinando todas as economias do mundo. Sim, sim, sim. Corretíssimo. Alemanha, Inglaterra, França. Não, e os aliados mais ricos deles, mais fiéis e mais ricos. Não, exatamente. Inclusive o jardim, o jardim era protegido. Exatamente, Leonardo. As clãs não chegavam no jardim. Eles estão canibalizando até o jardim. Exatamente. Exatamente. E a China está dizendo, nós estamos aqui. Estamos aqui. O que eu acabei de conversar com vocês. Olha, a gente tem um modelo aqui, deu super certo, dá uma olhada e usem o que nós fizemos. Em benefício de vocês, dos interesses nacionais, das nações de vocês. Não em benefício do capital internacional, do capital financeiro, de oligarquias no Ocidente, de um processo colonial e neocolonial do Ocidente que vem se arrastando com barra pesada 250 anos. O capital financeiro black-rockiano, que atua meio como hooligan. Eles vão destruindo, destruindo, na paulada o que aconteceu no Brasil. É a prova disso. Sim, eles são os neovândalos. Exatamente. Sem dúvida. Mas com um poder financeiro brutal por trás. E aí é que a gente volta ao tema principal que é interessante que ele não tocou isso no... Como é? O report é sobre... É. O Chino... É basicamente um report sobre a conjuntura chinesa. Por exemplo, tem muito pouco sobre política externa, por exemplo. Mas, por exemplo, ele não falou sobre o esforço dos chineses, dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, da Organização Euroasiática, Euragic Economic Union, União Econômica Euroasiática, de criar um mecanismo, uma moeda paralela ou uma cesta de moedas baseada em ouro e commodities para passar em torno do dólar. Que isso é o X da questão, né, Leonardo? Se você não abandona a moeda do poder hegemônico, é impossível você pensar em independência. Não tem jeito. Sabe o que é interessante? Eu falava... Eu falava... Acho que era com o Paulo Nogueira, Batista Júnior, essa semana, sobre a China. e ele... Não sei se foi ele, mas alguém... Pode ter sido ele ou não. Alguém falou assim comigo, a grande crítica do Ocidente à China é que a China não abriu o suficiente. O que significa não abrir o suficiente? Não ter entregue o sistema financeiro, né? Exatamente. E é por isso que os americanos estão desesperados, porque eles achavam, por exemplo, que a admiração de uma grande parte da elite chinesa que é deslumbrada com os Estados Unidos, eles mandam os filhos para estudar lá, eles copiam as modas, etc. iria permitir que eles... Uma incursão do sistema financeiro americano na economia chinesa e no sistema financeiro chinês. Não. Não. JP Morgan. Não. Obviamente, eles não leram como o Partido Comunista Chinês funciona, né, Leonardo? Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas olha que interessante o comentário do Roberto aqui. A Rússia seria um novo muro de Berlim de uma forma de proteger a China, uma barreira para proteger a própria China dessa invasão vândala? Não, é mais complicado. Em vez de muro de Berlim, vamos falar de cortina de ferro. Isso. Tem uma nova cortina de ferro que vai do Báltico até o Mar Negro. Se vocês olharem no mapa, sai do Báltico onde estão os três nanicos, atravessa pela Polônia, atravessa pela Ucrânia e chega no Mar Negro onde está a Romênia, a Bulgária e a Turquia, à esquerda do Mar Negro controlado pela Rússia. Essa é a nova cortina de ferro que foi desenhada e implementada pela OTAN. Os russos estão fazendo uma outra coisa que não é uma cortina de ferro. Eles estão fazendo um pivô da Rússia para a Ásia. É o que os russos mesmos chamam pivot to the east, um pivô para o leste. O pivô deles antes era um pivô europeu. Eles tentaram tudo para ser tratados como iguais pela União Europeia. Obviamente não deu certo. Como os turcos. Os turcos disseram de tudo para ser admitidos na União Europeia. Eles sabem que nunca vão ser admitidos na União Europeia. O que os turcos estão fazendo sobre o Erdogan? Ele tem uma... Com todas as suas demências, ele tem uma flexibilidade política absolutamente extraordinária. Ele está derivando a Turquia pouco a pouco para o grande eixo euroasiático. Vou dar só um exemplo prático, não só das associações turco-russas, mas a principal que foi basicamente solidificada alguns dias atrás. O Putin propôs para o Erdogan nada menos que o papel principal de condutor e de crossroads, de meio do caminho entre a energia russa e a Europa vai ser adivinha quem? A Turquia. Ou seja, o gás que ia pelo Nord Stream 2 vai ir pelo Turk Stream. E os russos... E o que que os europeus vão falar? Ah, não vamos comprar gás russo? Não, eles vão comprar gás que está vindo da Turquia. Acabou. O gás pode vir seja de onde for. Pode vir do Turkmenistão, pode vir do Qatar. O gás vai ser vendido pelos turcos. Então, o que que os turcos vão ter? Eles vão ter gás vindo pelo Turk Stream dos russos, eles vão ter um preço especial negociado com contratos a longo prazo com os russos e eles vão poder vender todo o excedente para a União Europeia e ganhar um monte de dinheiro extra em cima dos idiotas europeus. O que que o Erdogan falou? O Erdogan vai permitir isso? O Erdogan falou, vamos começar a fazer esse negócio já essa semana. Mas e a OTAN? A OTAN permitiria isso ou não? Não. Aí é que... Exatamente. Isso aconteceu... Essa proposta foi feita alguns dias atrás. Foi no fim de semana passada. Acho que foi no fim de semana passada. Menos de uma semana atrás. Evidentemente, a OTAN vai vetar esse negócio. Mas aí vai ficar melhor ainda porque a gente vai ter um confronto direto, brutal, entre o imperativo categórico da OTAN, que é eliminar a Rússia do cenário europeu para sempre, e o imperativo categórico da União Europeia que é vamos salvar as nossas economias do desastre. Aí a gente vai ter uma guerra intra-europeia. Na verdade, uma guerra dos europeus contra o império, focalizando na OTAN, evidentemente. Por exemplo, o problema é que a OTAN tem multilayers, multicamadas, como a União Europeia. E esses histéricos do leste, especialmente Polônia e os três nanicos do Báltico, porque eles são histéricos, eles monopolizam vocalmente o discurso e os debates. E os países que realmente contam que são quem? França, Alemanha e Itália. São as três principais potências europeias. São esses que contam. Os outros são todos coadjuvantes na prática. São as três principais economias da União Europeia. São esses que têm que decidir. E os outros vão ter que ir atrás, vão ter que aceitar. aí a gente vai ter França, Alemanha e Itália defendendo os seus interesses nacionais porque eles não querem que as suas economias entrem no neomedievalismo. Literalmente na nova era darkness absoluta. E isso é um negócio que pode acontecer breve, hein, Leonardo? Breve. E o mais sensacional é que o Putin propôs para o Erdogan e o Erdogan topou na hora. Porque ele... Não só o Putin viu o que isso pode gerar em termos de uma desagregação interna da OTAN e da União Europeia, como o Erdogan percebeu tudo que ele pode lucrar com essa história. Claro, do ponto de vista... Sensacional. Sensacional. É um dos desenvolvimentos mais importantes desse ano. Isso. que virou o jogo de ponta cabeça. E isso mais ou menos encerra o capítulo Nord Stream de vez. Ou seja, a gente pode já pensar em termos de que o Nord Stream está praticamente enterrado. Vai custar uma baba de dinheiro para recuperar. Alemanha? Exatamente. Os russos não vão investir. Os russos já... O Alexei Miller, o CEO da Gazprom, falou tacitamente na semana passada, a gente pode recuperar tudo, mas tem que ter a vontade política e tem que ter certeza de que esse é um pipeline seguro e que não vai ser atacado de novo. Ninguém pode fazer essa promessa. E de que a Alemanha é um parceiro confiável, que talvez não seja. Exatamente. E que a Alemanha não é um parceiro confiável dependendo do governo. Por exemplo, esse governo é um governo totalmente inconfiável. Dependendo do próximo governo alemão, seria possível. É, mas acho que a Rússia agora aprendeu que a Alemanha não tem estabilidade política, não é, Pedro? Nenhuma. Teve durante a Era Merkel. Porque... Quantos anos? Foram 14 anos da Era Merkel, não é? Tinha estabilidade política. Se nem a Alemanha agora tem estabilidade, pedirá do mundo, não é? Bom, o que eu estou dizendo... Exatamente. Exatamente. Mas o que é legal para vocês todos, os russos também aprendem no meio do caminho? Aquele famoso dito do Deng Xiaoping, atravessar o rio sentindo as pedras, que é como a China foi desenvolvendo o processo deles de enriquecimento econômico, influência geopolítica, salto tecnológico, etc. Eles iam tateando, iam sentindo e iam se adaptando. Os russos agora... Por que a política externa russa é multifacetada e por que eles gozam de um negócio que ninguém tem? Eles são confi... Todo mundo confia nos russos. Todo mundo sabe que os russos, quando dão a palavra, eles não vão trair. Isso é superimportante. Eles têm uma credibilidade diplomática absurda. Além, claro, de ter aquele corpo diplomático de primeiríssimo nível, eles não traem os amigos e eles tentam conversar com os inimigos. Quando eles prometem algo, eles cumprem. Eles são... Sabe? Um contrato com os russos é um negócio geralmente gigantesco com um monte de cláusulas, subcláusulas, etc. E eles cumprem tudo à letra. É uma sociedade extremamente rígida e legalista nesse aspecto. E honesta, fundamentalmente. E isso, por exemplo, você pega desde um governo africano, Zâmbia, Uganda, Guiné, Equatorial, Madagáscara, etc., até os iranianos e todo o pessoal aqui do sudeste da Ásia, Mianmar, Vietnã, etc., eles sabem que eles podem confiar e que é uma relação de respeito mútuo. Você pode falar uma coisa dessa sobre os americanos? Com ninguém. Eles traem todo mundo, inclusive canibalizando o jardim, como a gente estava conversando agora há pouco. Exatamente. Bom, vamos lá, Pepe. Tem muitos comentários aqui. Deixa eu ler alguns. Lê e eu vou tomar uma aguinha. Toma uma aguinha. Toma uma aguinha. O Léo Zirgui está dizendo assim, o Brasil é uma potência do mundo multipolar e não precisa aderir a ninguém. Basta ter um governo soberano. O Roussein está dizendo opressão maior na Europa. Mas acho que esse comentário do Léo responde aqui ao Cadu, dizendo alguma chance de o Brasil e de Lula ficar de fora de um confronto aberto, eu e a OTAN, versus Rússia e China, e um Brasil de Bozo, qual seria o custo para nós? Porque a gente volta àquele ponto do mundo complexo, colocado pelo Celso Amorim. Como se proteger diante desse conflito que é evidente entre as potências? Eu toquei nesse ponto no final da minha coluna, exatamente nesse ponto, que existe já, no momento dessa guerra híbrida, não declarada, mas de fato, entre o Império, os vassalos que nem entram na guerra, porque eles estão sendo canibalizados agora, e a Eurásia como um todo, que são basicamente os três principais protagonistas, são a Rússia, a China e o Irã. Cada um deles tem as suas prioridades nacionais. O que os une é que eles estão trabalhando ativamente para a emergência do mundo multipolar, bilateralmente e em diversas instituições ao mesmo tempo. E aí entra todo mundo. A União Econômica Euroasiática, a Organização e Cooperação de Xangai, BRICS+, todos esses. E tem o grosso do sul global que está observando essa história, muitos deles aterrorizados com as possibilidades futuras, que são tóxicas, não estão tomando partido, como você mencionou agora há pouco, mas sutilmente, quietinhos, lá no fundo, com super low profile, eles apoiam instintivamente Rússia, China e Irã em diversos níveis. Seja em conversas secretas, seja diplomaticamente, seja em acordos bilaterais, seja em acordos comerciais, etc. A maior parte do planeta no momento, que é o sul global, o sul global é a maior parte do planeta, eles estão discretamente por trás desses três mais visíveis, primeiro de tudo porque tem duas superpotências, Rússia e a China, e tem a principal potência do oeste da Ásia, que é o Irã, e outra coisa que une os três, os três estão sob sanções. Isso é superimportante. E todos os outros, os menores, estão vendo. Imagina, se eles podem botar sanções em cima desses três gigantes, nós, se a gente abre a boca aqui, no dia seguinte, regime change, golpe de Estado, bloqueio, etc. E não são todos que têm o poder de resistência dos cubanos. Não são todos. Os cubanos são um caso à parte histórica. Nenhum país tem. Nenhum país tem. Só os cubanos estão no Olimpo deles da resistência. Ninguém chega perto. Mas está todo mundo mais ou menos posicionado. E o fato de que... Eu vou dar dois exemplos para vocês absolutamente extraordinários, que aconteceram, na verdade, nos últimos meses, e no caso dos Emirados Árabes, na semana passada. O Putin conseguiu atrair, para o ponto de vista russo e para a análise russa das relações internacionais, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que eram colônias totais do Império Americano. Os Estados Unidos já perderam a Arábia Saudita com o MBS. O MBS fez assim na reunião da OPEC Plus. Foi um negócio extraordinário. Ninguém nunca esperava que isso pudesse acontecer. O MBS fez isso para a administração americana. Eu faço o que eu quero, eu sou soberano e eu decido quanto petróleo eu quero produzir e para quem. junto com os russos, o PEC Plus. E os Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Zayed, o MBZ, que é o mentor do MBS na Arábia Saudita, foi recebido pelo Putin como um grande monarca estava deslumbrado, conversaram de negócios e a Rússia agora tem um aliado de ponta no GCC, no Gulf Corporation Council, que reúne todos os, toda aquela cambada petrolífera e gasífera do Persian Gulf, do Golf Pérsico, e os dois principais. O terceiro é o Catar. E o Catar sabe jogar muito bem de equilibrista entre os americanos, os europeus e os russos e os chineses. Porque o Catar é pequeno, mas tem um poder de, um soft power do Catar, é um negócio monstruoso. E agora, com a Copa do Mundo, vai chegar a um nível que eles nem podiam imaginar antes. Ia falar exatamente isso. Veremos agora. Ninguém vai mexer com o Catar, Leonardo. Ninguém. Ninguém. Os europeus, porque os europeus defendem o Catar. O Catar tem um monte de grande investimento na França, especialmente na França e na Inglaterra. Paris Saint-Germain? Não. Eles têm cartiers inteiros em Paris, Leonardo. São deles. eles compraram pedaços de bairros. Por exemplo, o CETIEN, o CESIEN e o D-CETIEN, metade, praticamente, é controle Catare agora. Londres, eles controlam um pedaço de Mayfair, eles controlam um pedaço da... Impressionante. Fizeram o shard, tudo. Ou seja, ninguém vai mexer com o Catar. Os americanos sabem que não podem mexer com o Catar porque as grandes fortunas europeias têm ligações diretas com o emiro do Catar. O emiro do Catar e a Sheikah Moussa, o relacionamento deles no Ocidente é um negócio absolutamente brutal. E são respeitados pelos russos e pelos chineses e têm um monte de investimentos aqui no Sudeste da Ásia também. Ou seja, é uma coisinha pequenininha com 350 mil habitantes, mas com um poder, um soft power absolutamente descomunal. Pepe, uma vitória do Lula, na sua opinião, seria uma vitória do Sul Global, uma vitória contra o imperialismo? Sim, sim. Mas não há menor dúvida a respeito. O problema, o famoso, o diabo está nos detalhes, se vão deixar ele governar. E aí vocês no Brasil podem explicar isso melhor do que ninguém. A direita brasileira começou a ajustar o discurso, Pepe, que é o seguinte... Quem? Desculpe. Não, o discurso começou a ser ajustado aqui no Brasil é mais ou menos o seguinte. Sim. Não, Lula seria o mal menor, o mal maior seria Jair Bolsonaro. Oxe! Isso foi colocado por uma colunista dizendo o seguinte... Não, mas quem está por trás desse discurso, Leonardo? Eu acho o capital financeiro. O capital financeiro, quando eles colocam isso através dos seus vários porta-vozes, eles estão dizendo o seguinte, Lula é passageiro. agora eles estão começando a aceitar e a dizer o seguinte, está velho, é só um mandato, talvez seja menos de um mandato, sei lá, pode acontecer um impeachment, alguma coisa, podem discutir um parlamentarismo, um semipresidencialismo, coisas desse tipo. Quer dizer, eles vão tentar colocar barreiras de contenção, é exatamente o que você falou, então é deixar ou não deixar governar. Faz totalmente sentido. Mas o grande problema é que enquanto isso o Bolsonaro está colando, então essa é a ameaça. Bom, ele é o candidato de Wall Street, do capital financeiro e das elites internacionais, sem dúvida nenhuma. E o pior ainda, que a gente tem que sempre repetir a mesma história, seja o que for que essa gangue do Partido Democrata estiver spinning, vendendo, botando em rede social, etc. São os mesmos que estavam por trás da ofensiva contra o Brasil desde 2010. Ninguém no Brasil pode esquecer isso. São os mesmos, são as mesmas caras, são as mesmas faces, a mesma grana e é o mesmo poder oculto. E apoiado pelos mesmos, pela mesma constelação de neocons e neoliberal cons, como a gente chama. Eles não mudaram a casaca nessas últimas meses e semanas. Ah, Lula, sensacional. De jeito nenhum. Vai ficando claro, Pepe, que essas forças foram, sobretudo, capital financeiro internacional, esses grandes fundos que foram tomando conta das grandes empresas brasileiras. E aí eu queria te pedir para falar, porque você fez uma entrevista recente com o Michael Hudson. Sim. Queria que você falasse a respeito disso. O que está dizendo o Michael Hudson? Bom, vocês publicaram essa entrevista Isso, vou botar na tela aqui. Ok, ok. Aqui, a coluna se chamou um roteiro para escapar ao domínio asfixiante do Ocidente. Do Ocidente, sim. Qual é a rota de fuga? Bom, a rota de fuga, o Michael, acho que ele é o melhor analista internacional explicando como funciona o sistema que ele chama de FIRE, que é a financiarização, seguro e real estate, e especulação imobiliária, que é a base do sistema financeiro internacional, que é uma base, tudo é baseado em especulação, máximo profits, como é que chama, lucros, e destruição de riquezas nacionais e privatização de riquezas nacionais indiscriminadas pelo mundo inteiro. A outra definição seria cassino ou capitalismo, capitalismo de cassino. Exatamente. O Michael é que cunhou essa sigla FIRE, que é excelente, excelente, que joga todas essas vertentes de capitalismo financeiro, capitalismo de exploração em todos os níveis, multinacionais que exploram pelo mundo inteiro, tudo junto, e entra Big Pharma, Big Finance e Big Oil juntas, que são as três principais que controlam nos Estados Unidos, mas também com os tentáculos pelo mundo inteiro. E inclui, evidentemente, os Masters of the Universe, os que contam mesmo, Black Rock, State Street, Vanguard, JP Morgan, essa moçada toda. E não tem nenhum analista no mundo inteiro mais capacitado do que o Michael, em todas as entrevistas dele, em todos os livros, de todos os artigos, examinando como funciona. Aí, nessa entrevista, a pergunta crucial que eu queria que ele respondesse, ele respondeu, mas com limites, porque a gente não sabe até onde vai. São as tentativas dos euroasiáticos do X da questão, que é passar em torno, como driblar o dólar? Que moeda de reserva pode ser criada? como vai ser essa moeda? Como vai ser implementada? Quem vai dirigir? Se vai ter uma supra-moeda em relação a todas? Se vai ser uma cesta de moedas? Em que vai ser baseada? Vai ser baseada em commodities em ouro ou em commodities e ouro ao mesmo tempo? Porque não são muitos que podem... A Rússia pode basear sua moeda em commodities e ouro. A China pode basear só em ouro, porque eles importam commodities, especialmente da Rússia. Então, tem uma desigualdade entre os players, inclusive entre todos esses euroasiáticos, e entre os BRICS também, tem desigualdade enorme entre os BRICS, e eles vão ter que se coordenar muito bem entre eles para, na hora que for lançado um projeto alternativo, ele tem que ser vendido imediatamente para todos os principais players do sul global ao mesmo tempo. Ou seja, vou dar um exemplo. Se essa negociação que os euroasiáticos estão fazendo, coordenada pelo Sergei Glaziere, junto com os chineses, eles estão tentando elaborar um esquema de uma moeda alternativa, que seria basicamente baseada em ouro e commodities, segundo o próprio Glaziere. Ele fala disso na entrevista que ele deu para mim há meses atrás, que acho que vocês publicaram também a tradução. Essa entrevista acho que é de abril ou maio desse ano. O Glaziere é o cara que está coordenando tudo isso. Ele tem um ministério macroeconômico que o Putin deu esse cargo para ele e falou olha, faz o que você quiser dentro da União Econômica Euroasiática e tenta inventar um sistema financeiro alternativo. Então, se imagina a responsabilidade dele, Leonardo e vocês todos, e ele que está coordenando, ele está desenhando isso e junto com os chineses. Os chineses não estão fazendo isso diretamente, porque os chineses são muito mais circunspectos. Eles sabem que se os americanos ficam sabendo de um dia para o outro que os chineses estão fazendo eles mesmos o design de uma moeda alternativa, as sanções que eles receberam até agora vão ser suco de cenoura comparado com que vem depois. Então, isso, os chineses estão por trás, mas, claro, o Glazer está conversando com eles o tempo todo. A Organização de Cooperação de Xangai, no último, na cúpula de São Marcanda, eles falaram a mesma coisa. Nós vamos trabalhar para comércio bilateral nosso expandir nas moedas locais e estamos pensando em uma moeda SEO. os BRICS, já falaram a mesma coisa, nós estamos pensando em uma moeda BRICS. Então, você vai ter que juntar SEO, BRICS e União Econômica Euroasiática, entre outros, eles têm que ter um projeto conjunto e isso está muito longe de chegar ainda. Eles estão, cada um está estudando a sua vertente e não necessariamente em contato com os outros. Mas, como são todas essas organizações multinacionais, institucionalmente bem postadas já, sólidas, o próximo passo vai ser os economistas começarem a conversar entre eles, chegar a um plano piloto, digamos assim, e aí você chegar aos dirigentes nacionais de todos esses países e falar, olha, o nosso plano piloto para uma moeda alternativa ao dólar é esse. E aí vai ser aprovado pelo presidente brasileiro, pelo presidente sul-africano, pelo presidente do Cazaquistão, mas aí você está juntando o corpo pesado do sul-global, os principais países do sul-global vão estar todos nessa jogada, entende? Então, até você chegar a um negócio que você pode vender para todos, você imagina, Leonardo, é um desafio intelectual e conceitual monstruoso, é você virar Bretton Woods de ponta-cabeça, por exemplo, e não vai ser Bretton Woods, o que os americanos estão vendendo, o spin dos americanos é, ah, vamos fazer um Bretton Woods 3, não, não vai ser Bretton Woods 3, vai ser um antes, o Michael fala nisso, o Michael fala taxamente, vai ser o não Bretton Woods, nós vamos tentar escapar de Bretton Woods, Bretton Woods é uma nova ordem, por exemplo, o Zoltan Poznar, que é o cara do Credit Suisse, o analista estratégico do Credit Suisse, que é o cara mais respeitado nos Estados Unidos como analista estratégico financeiro, o Zoltan solta um negócio e fica todo mundo babando no dia seguinte, tem 500 milhões de tweets em cima, bom, o Zoltan fala que, olha, nós temos que fazer um Bretton Woods 3, então, a posição dele e a posição do Michael são choque absoluto, não é isso, isso é o que é a União de Banco Suíça, o Banco de International Settlements na Suíça, o Credit Suisse, o Deutsche Bank, o BNP Paribas, o HSBC, isso é o que eles querem, não vai ser isso. Pepe, vamos lá, toma uma agulha aí, deixa eu ler aqui, o Alexandre, vai lá, parabéns pelo grande trabalho de nos informar com o olhar macro, 5% do K, Javier Wadel nos apoiando, Caê, dizendo assim, a União Europeia anunciou um investimento de 150 bilhões de euros na África, com a ressalva de não construir estradas nem ferrovias para não ajudar construtoras chinesas ou turcas. Que é tudo que eles precisam, né, Leonardo? Estradas e ferrovias. Exatamente. O Pedro Cândido está dizendo, Amigos alemães brasileiros, Bremen, Berlim, parecem alheios à situação, se surpreenderam com as minhas ponderações que aprendi com o Pepe, parecem cegos os alemães, como será a reação? Ah, mas isso eu escuto o tempo todo. Os alemães, eles ficaram cegos no jardim, Ficaram ricos dentro do seu próprio jardim. Exatamente, e daqui a pouco eles não vão ter nem como regar, Eles vão ter que ficar queimando madeira para aquecer as casinhas deles. Exatamente. E a Ana Cláudia Figueiro, a pergunta central aqui, Pepe, como será que vai ser a relação petróleo-nova moeda? Nossa, isso daí, bom, isso é uma outra live só sobre isso, porque justamente isso é o que os economistas estão discutindo e eles não têm nenhum consenso a respeito. Ninguém sabe. Travou aqui um pouquinho? Congelou? Opa, já vou. Acho que você congelou voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Pois é, eles não sabem porque toda essa carnavalização da economia green despencou de um dia para o outro. Veja bem, os chineses têm uma enorme... Aliás, não sei se você viu a notícia, desculpa, Pepe, da BlackRock. Diga. A BlackRock foi cobrada por continuar investindo em petróleo e tal, energias sujas e tal. Ela falou, não, 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 a gente ainda acredita no mundo das energias fósseis e essa utopia verde ainda está longe de ser. Não foi com essas palavras? Elissa, foi uma das poucas coisas que a BlackRock disse publicamente. Certamente foi uma daquelas notas que ele manda para os investidores. Exatamente. Falaram a verdade. Falaram a verdade. Todo mundo sabe que o mundo vai continuar usando petróleo e gás pelas próximas décadas. Pode ter programas verdes alternativos, é uma outra história, mas vai ser sempre, serão sempre minoritários e alternativos, porque não existe uma confiabilidade industrial em termos de energia solar e outros tipos de energia verde. Os chineses têm um programa verde gigantesco e os chineses sempre dizem, estamos investindo em economia. Então, sem dúvida, mas do ponto de vista chinês, o X da questão para eles é assegurar o suprimento de petróleo e de gás. Exatamente. Está aqui, o grande capital financeiro está colado na energia fóssil. Ah, claro, porque eles querem ganhar dinheiro com a energia... Ah, não, desculpe, eu estava pensando em green energy. Não, eles estão no green também, eles estão no green, mas não vão... Eles querem ganhar dinheiro com a economia green, o problema é que no momento não tem como, né, Leonardo? Não, e eles podem estimular a bolha green, invista na bolha. Eles querem estimular a bolha green para eles ganharem dinheiro mais tarde. no momento, a única opção realista é petróleo e gás. E quem tem petróleo... Às vezes eles não querem ganhar dinheiro mais tarde, não, eles só querem ganhar dinheiro com a bolha, porque uma vez o Jorge... Não, eles querem ganhar dinheiro com especulação green, não com o modelo green. Exatamente, exatamente. Sabe o que o Jorge Soros falou uma vez sobre bolhas financeiras? Ele falou, olha, investir numa bolha pode ser extremamente racional se você sair antes do estouro da bolha. Então, assim... Que é o que os melhores especuladores fazem. Se você conseguir sair da bolha... Na hora que eles veem que a bolha vai estourar, eles já estão fora, já venderam tudo e tem outra. Claro. Exatamente, exatamente. Tem um cara em Hong Kong, Leonardo, que é sensacional. É um investidor suíço. Ele é conhecido como o Dr. Doom. O doutor do apocalipse, do desastre. Não é o Rubini, não, né? Não é o economista do Nouriel Rubini. Não, não. Ele é suíço. Mark Faber. Ele é um suíço. Ah, Mark Faber. Quando eu morava em Hong Kong, eu sempre conversava com esse cara que é sensacional. Conhece tudo sobre, todo tipo de investimento, bolha, etc. Ele falava a mesma coisa. Ah, eu ganhei um monte de dinheiro com bolhas, mas eu sempre sabia a hora que eu saía. Tá. Exatamente. Bom, e o soro ficou melhorado por causa de bolhas, né? Que ele criava. Exatamente. Mas chegaram questões sobre Coreia do Norte que eu acabei nos trazendo, sobre Taiwan. Não sei o que você gostaria de falar nesses minutos finais. O meu cérebro está reduzido a... Eu estou pifando também. Eu peço desculpas ao pessoal por não ter... Desculpa vocês. Para mim, são uma hora da manhã. E essa hora, meu cérebro nessa hora, a única coisa que ele aguenta fazer é olhar algum filme imbecil na Netflix. Então, já que a gente acabou falando menos do Imperador Xi, né? Mas nós falamos do principal, do ponto de vista do mundo, a mensagem que eles mandaram para o Sul Global. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Ele já está, vamos dizer assim, naquele time do mal, do dengue, ele está acima, está abaixo. Como é que você classifica isso? Já, já, nossa. Ele agora está... Ele agora está... Ele já passou à frente do Hu Jintao e do Jiang Zemin. Ele está no nível do mal e do dengue. Agora é mal, dengue e xi, em termos de hierarquia do partido. Sabe, os caras que têm o pensamento... Xi Jinping thought, né? O pensamento de Xi Jinping. É o pensamento do mal, o pensamento do dengue, e agora o pensamento dele. Esse ano, se não me engano, saíram pelo menos cinco livros de coleções de discursos, de atualizações do pensamento de Xi Jinping, etc. A produção oficial, de publicação oficial chinesa do Xi é um negócio absolutamente extraordinário. Bom, ele vai ser confirmado, o terceiro termo, oficialmente... Amanhã é sexta, né? Acho que sábado. Termina sábado. Entre sexta e sábado, ele é confirmado oficialmente, ou sexta. E aí vai ser apresentado o novo Comitê Central e o set do Politburo, que esses são... As informações que... Bom, vocês sabem, né? Os 20 anos que eu fiquei no Asia Times, a gente tem fontes na China muito boas. O que eles nos disseram... Eu ainda continuo em guerra híbrida com o Asia Times, mas essa é uma outra história. Guerra híbrida com o seu jornal. É a guerra híbrida... Claro, porque eles não querem me pagar. É muito simples, né? E eu não tenho como acioná-los porque eu iria a bancarrota no primeiro dia. Então, é uma guerra híbrida. Ninguém sabe como isso vai ser resolvido. Mas, bom, anyway, a gente tem ótimas fontes na China. E o que os caras nos dizem é que... Putz, é uma coisa importantíssima que eu queria falar. Eu estava falando do Politburo. Ah, sim. Eles têm contatos com, pelo menos, dois do que eles dizem que vão ser duas das faces novas do Politburo, que são caras bem mais jovens, estão 50 e poucos anos, não, 60 e poucos, quase 70, né? Que vão ter bastante tempo, ou seja, eles podem estar pelo menos em dois Politburos subsequentes e que vão estar trabalhando bem perto do Xi. Então, esses vão ser, digamos, a linha de frente do Xi para as questões principais, especialmente de gestão econômica. que tem muitas crises entre a liderança chinesa e entre businessmen chineses que são muito reticentes, porque, basicamente, eles dizem que o Chino entende de economia, o que é algo a ser considerado seriamente porque não é especialização dele, sem dúvida. e, por exemplo... Mas imagina se entendesse, né? Porque, pô... Imagina se entendesse. O exemplo que eles costumam dar é a gestão do Covid-0. Mas aí entra num assunto extremamente sensível, porque a premissa da política de Covid-0, e essa ordem veio direto do Xi. Ele passou por cima do Politburo inteiro e parece que teve brigas de... pega para a capar no Politburo sobre a implantação do Covid-0. É de que ele está convencido, e os que o seguiam em diversas facções, nas facções principais, de que o Covid é uma bioweapon americana. O Covid foi uma arma biológica que os americanos soltaram para destruir a China. E, por isso, eles não aceitam as vacinas ocidentais. Exatamente, Leonardo. Exatamente. Por isso, esses lockdowns infinitos, esses novos lockdowns, só vacinas chinesas, paralisar a economia da China, que eles paralisaram a economia da China durante meses, quebraram cadeias de produção, fecharam o porto de Xangai, coisas absolutamente inomináveis. Por quê? Porque a prioridade absoluta é essa. é uma arma biológica, eles querem nos destruir, e a gente tem que estar atento a todas essas mutações também. Essa é a interpretação oficial do Xi e de quem o apoia no Politburo. Tem dissenso, Leonardo, isso é superimportante. E a gente soube de coisas incríveis. Tem discussões superpesadas de que, por que o Xi não entende de economia, essa política zero, ele não pensou nos efeitos nefastos em cima da economia chinesa a curto, médio e longo prazo. E isso seria uma das causas principais dos atuais problemas da economia chinesa. Não é tão simples assim, porque tem problemas intrínsecos, da shadow banking, sabe, de especulação imobiliária na China, corrupção interna, que isso é uma coisa que ele está combatendo desde o começo, etc. Então, todos esses problemas acumulados explicam por que a economia chinesa no momento está enfrentando uma série de sanções americanas, etc. Mas isso... O previsto para o ano que vem é 4,5%. Não! Caiu! Não, 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 não. Caiu. Caiu. Os últimos números... É, eu tinha visto 4,5%. As últimas previsões. Esse ano, esse ano, eles estão falando em 3,3%. O que é... Do ponto de vista chinês, é um desastre. Eles achavam que... Eles estavam trabalhando em termos de 5,5% para 2022. Não vai rolar. Vai ser provavelmente 3,3%. E o ano que vem, justamente, está entre 4% e pouco, mas ninguém sabe qual vai ser a conjuntura econômica do planeta o ano que vem. Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, já avisou. Americanos, preparem-se para uma brutal recessão no ano que vem. Bom, é uma das poucas coisas, que ele falou que são correta. Bom, mas na verdade, ele está repetindo, Leonardo, o que os melhores economistas americanos, independentes, inclusive, estão falando. A recessão vai ser absolutamente brutal. Isso todo mundo sabe. Ninguém sabe a profundidade. Vai ser brutal. Garantido. Na Europa, nem se fala. Agora, não vai ter recessão na China. A China vai crescer. Se eles crescem entre 3% e 4%, dá para gerir, porque o mercado interno vai suprir o que eles não vão conseguir exportar, por exemplo, os europeus. Os europeus não vão ter dinheiro nem para comprar madeira na esquina. Os chineses... Ou seja, essa vertente das rotas da seda, que um dos objetivos principais da rota da seda foi criar vários corredores para aumentar as exportações da China para a Europa e vice-versa. Isso vai morrer, pelo menos momentaneamente. Ou seja, eles vão ter que criar mais o mercado... Aumentar o mercado interno e exportar mais pela Eurásia e para a América Latina, para a África, etc. E esquecer da Europa, pelo menos por um período. Diga. Vou fechar com esses dois comentários aqui, a Roseli falando da festa. A gente passou de um milhão de inscritos, como a gente falou, e a gente vai fazer uma grande festa. Mas vamos esperar só passar a eleição para definir essa festa, né? Para definir. Yeah, yeah. Pode estar um clima de baixo astral que a gente espera que não aconteça, mas tudo indica que o Lula vai vencer sim. Como... Me diz em um minuto, como está o clima em São Paulo, por exemplo? O clima em São Paulo, na verdade, na cidade de São Paulo, o Lula vence. O Lula vence relativamente bem. O Lula perde no estado de São Paulo. No estado. Vence no estado de São Paulo. Como vai perder no estado do Rio? É. Talvez perca no estado do Rio, talvez recupere. Ele está no Rio hoje. está vencendo em Minas Gerais, vence bem no Nordeste, perde no Sul, perde no Centro-Oeste. Tem uma divisão de um Brasil mais rural, mais oeste, né? Sim. Com o Bolsonaro. E um Brasil mais cosmopolita, mais, vamos dizer assim, a costa litoral, né? A costa. E as metrópoles mais lulistas também. A Gisele fala assim, eu acho que é bem correto o que ela pede, o que ela propõe. Pepe, volte no dia 3 para comentar os desobramentos do resultado das eleições no Brasil. Está difícil para Lula, pois sua campanha insiste em ignorar a tecnologia Big Data utilizada na campanha de Bolsa. Tem muita coisa. 3 vai ser depois das eleições, né? Isso, a eleição é dia 30, né? A gente poderia terminar na semana seguinte. Ah, desculpe. 31, 1, 2, 3. Ah, 3 é quinta? É, 3 é quinta-feira subsequente. Então estaremos em dia. Pode fechar, pode fechar, já está fechado. É bom que a gente já vai ter tido alguns dias de repercussão e a gente fala sobre isso. Está fechado. E eu posso falar para vocês de como está sendo visto na Rússia, na China, no Irã, na Turquia, na Paquistão. Ok, fechado. Pepe, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Valeu, abraço. E aí